Hoje nós vamos falar pra você 5 franquias, pra você que tem até 10 mil reais pra investir. Então acompanha o vídeo até o final, que hoje nós vamos falar tudo, tudo, tudo sobre essas 5 oportunidades. Fala galera, meu nome é José Fugir, se esse canal aqui é pra você que quer realizar sonhos do seu próprio negócio, não sabe muito bem o que você investir, que, aliás, que você investir não, né, que você vai investir. Então acompanha nossos vídeos, que toda semana tem uma novidade bacana, com várias opções, com várias dicas, pra que você possa tomar a melhor decisão pra você e que esse sonho não vire um pesadelo, né, porque tem muita gente por aí, Vietbursos, que acaba se precipitando na escolha da franquia, ou se precipitando em empreender e o sonho vira pesadelo, viu. Então abre o olho, tem muita coisa boa no mercado de franquias, mas também tem muita coisa ruim. Então se você tem uma dúvida com relação a isso, inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição de um serviço que a gente tá oferecendo pro mercado que se chama Franchise Assessment, que a gente ajuda você a escolher a melhor franquia pra você, dando toda a parte de assessoria jurídica, financeira, pra que de fato você tome a melhor decisão. A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês chama Doutores Prospect. Não, Prospect é boa, né? A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês é Doutores Protect, que é uma franquia de corretagem de seguros, de corretora de seguros, que ela foca basicamente no pequeno e no médio empresário. Ela tá no mercado desde 2015 e a partir de 2017 começou o processo de franquia. Já tem 12 unidades espalhadas no Brasil. E o posicionamento estratégico, ele visa a saúde financeira do seu negócio. Ah, o bacana é que eles não vendem só seguros, tem vários outros serviços destinados pra esse pequeno e médio empresário. Então eles têm uma solução completa pra essa galera. Só título de curiosidade, Tiburso, 90% dos CNPJs do Brasil são de pequenas empresas. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$ 8 mil. O RODS é de 12% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda eles não cobram. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 8 mil. E o prazo de retorno é de 12 a 18 meses. Zé, deixa eu perguntar. Se eu não tiver perfil comercial, essa franquia é pra mim? Cara, eu acho muito difícil. Porque este é um tipo de franquia que a principal atividade do franqueado é fazer vendas. Olha o pastor! Então se você não tem essa pegada comercial, essa franquia, na minha opinião, não foi feita pra você. Por quê? Por que eu falo isso? Você fala assim, não, mas é óbvio que tem que vender, etc. Só que esse processo de vendas não é tão simples assim. Prospectar, pegar pastinha embaixo do braço, sair batendo e tomar vários não na cara todos os dias pra você fechar um ou dois negócios, esse é um processo árduo. E nem todas as pessoas têm resiliência e têm perfil pra fazer isso. Eu vejo muita gente se frustrando com franquias, principalmente micro franquias, porque depois ele chega à conclusão que não tinha perfil comercial. É, realmente. Então a minha recomendação é estuda um pouco mais o mercado, estuda um pouco mais as atividades que o franqueado, você como futuro franqueado, vai ter que exercer pra poder ter sucesso com esse modelo de negócio. E se de fato você chegar à conclusão que franquia vender não é pra você, não escolha essas franquias que você precisa ter esse perfil comercial mais aguçado, né? A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é Bioflora. A Bioflora foi fundada em 2013, só que ela já tem mais de 20 anos de experiência nesse mercado da indústria farmacêutica e de suplementos alimentares. Hoje ele já possui mais de 60 franquias modelo home office. E um dos conceitos da marca é cuidar da saúde através da suplementação alimentar. Hoje em dia, com essa correria, muita gente acaba se alimentando mal e aí sim cabe uma suplementação alimentar de vitaminas, ferro, etc. Pra você ter uma imunidade, uma melhor saúde, né? Bora! Hora do show! Muita gente, inclusive, consome suplementos no Brasil. Olha um dado aqui super interessante que a minha equipe levantou. 54% dos brasileiros consomem algum tipo de suplemento alimentar, sabia Tiburso? Olha que legal! Eles possuem um modelo de franquia digital que permite você ter um menor investimento. Eles possuem produtos de qualidade e também logística própria. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$ 6.990. O RODS é de R$ 49,90 por mês. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 8.000. O fundo de propaganda é de R$ 49,90 por mês. E o prazo de retorno é de 2 a 4 meses. A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é Insoli, que é a primeira Clean Fintech do Brasil. O que é Clean Fintech, hein, meu? É uma Clean Fintech de energia elétrica. Ah, muito bom, hein, Tiburso? Foi criada em 2013 e a partir de 2019 começou a franquear. Eles oferecem uma série de soluções financeiras através da conta de energia elétrica. Tem mais de 5 mil sistemas instalados em todo o Brasil. E também tem o propósito de mudar o consumo de energia elétrica no Brasil. É a segunda maior franquia de energia solar e que tá presente em todas as regiões do país. Legal! Uma informação super importante, pra você ser franqueado, você precisa ter no mínimo 2 anos de experiência na área comercial e vendas, né? Então, provavelmente esse é um tipo de franquia que se você não tiver perfil comercial não foi feita pra você. Um ponto positivo pra essa franquia é que eles deixaram claro na comunicação que de fato, se você precisa comprovar essa experiência, eu gosto desse tipo de transparência porque mostra um pouco da índole e do caráter do franqueador. Aliás, falando em índole e caráter de franqueador, vou dar um alerta pra você. Tem um pessoal aí que tá divulgando franquias na internet, principalmente no Instagram, coloca lá pra você, ó, fatura em um milhão de reais por ano. Cara, faturamento é diferente de lucro, hein? Abre o olho, porque, na verdade, esses gaviões, ele anuncia dessa forma porque grande parte da massa das pessoas confundem lucro com faturamento. E aí o cara olha um milhão e fala, pô, vou ganhar um milhão. Vai ganhar pé nenhuma, né? Você vai ganhar um percentual desse um milhão. Então tem muita gente querendo criar iscas digitais, te enganar nesse processo pra poder vender a franquia. E também tem um pessoalzinho por aí que anda prometendo que, caso você não queira, essa franquia vai devolver o dinheiro de volta pra você. Também não cai nesse papo furado. E se de fato for uma verdade, pede pra documentar, pede pra colocar no contrato, pede pra colocar no e-mail. Não acredite no fio do bigode. Tem muito gavião aí querendo papar os pintinhos por aí, né, Tibúrcio? Vamos pros números. Investimento inicial a partir de 10 mil reais. O RODS é de 8% sobre a receita bruta. O fundo de propaganda é de 2% sobre a receita bruta. E o prazo de retorno é de 6 a 24 meses. A quarta franquia que eu trago hoje pra vocês é Mais Ágil. Que é uma franquia financeira, do ramo de financeiro, de correspondente bancário. Basicamente ele faz a intermediação da venda de serviços bancários. Em especial, empréstimo consignado, financiamento, seguros, consórcios e meios de pagamento. Foi fundada em 2020. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de 5 mil reais. O RODS não cobra. Fundo de propaganda não cobra. Faturamento médio mensal em torno de 15 mil reais. E o prazo de retorno é de 1 a 3 meses. Cuidado, cuidado, cuidado. Não tô falando que essa franquia é ruim. Mas o fato de vender serviços bancários é uma coisa que chama atenção. Por qual motivo? Esse é um mercado extremamente competitivo. Os próprios bancos têm outros canais de venda. E você acha que, ah, beleza, todo mundo precisa disso, daquilo. Só que tem uma concorrência gigantesca nesse mercado. Você precisa estudar um pouco mais esse mercado na sua região, na sua comunidade. Pra ver como que eles atuam. Quais são os concorrentes. Pra ver se faz sentido você abrir uma franquia como essa ou não. A quinta e a última franquia que eu trago hoje pra vocês é a 4Kiss. Que eu acho que é 4Kiss ou 4Kiss. Deve ser 4Kiss, né? Que é uma franquia de maquininha de cartão. Foi fundada em 2015 e trabalha no modelo home office. E obviamente que eles focam em empreendedores, vendedores e também representantes comerciais. O franqueado ganha basicamente na adesão do cliente, quando você consegue colocar uma maquininha em algum estabelecimento. E também um percentual que gira em torno de 2% sobre aquilo que a credenciadora arrecada, tá? De forma recorrente. E obviamente que eles têm integração com vários sistemas de e-commerce, integração de meios de pagamento e com sistemas de outros pedidos, etc e tal. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de R$2.900, o RODS é de 5%, fundo de propaganda não cobra, faturamento médio mensal em torno de R$8.000 e o prazo de retorno é em torno de 30 dias, Tiburcio. 30 dias. Cara, isso é uma coisa complicada, viu? Eu acho que tem que abrir os olhos aí e ver como é que funciona, porque prometer um retorno em 30 dias, tudo bem que o investimento é baixo, acho que é isso que eles estão falando, né? Mas basicamente o que você vai ser? Você vai ver um vendedor, viu? Você não vai ter um negócio que você vai poder ter vários funcionários, etc e tal. Esse é o modelo que basicamente você vai atuar. Então talvez se você esteja desempregado, vale a pena você comprar uma franquia. Caso contrário, pô, talvez não valha muito a pena não, continua empregado, porque o quanto você vai ganhar com esse modelo de negócio, aparentemente não vale muito a pena. Agora a pergunta que não quer calar. Se eu tiver R$10.000, eu invisto esse dinheiro em franquia ou gasto esse dinheiro com qualquer outra coisa? Cara, investir é sempre o melhor caminho, seja ele em qual negócio seja, né? Você gastar, por exemplo, com um iPhone, com um computador, etc, são bens, são ativos que eles depreciam, você acaba, enfim, perdendo ele ao longo do tempo, né? Acaba sendo uma despesa pra você. Agora, investir é um investimento que depois você pode vender, você pode repassar, você pode gerar resultado financeiro através daquela franquia. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, se curtiu, coloca lá, curti, comenta aqui embaixo e dá um like lá pra nós, lá, dá um... Se inscreve no canal pra ajudar o Tiburso a... O que é Tiburso? O que você vai fazer, Tiburso? É dançar o meu projeto. Aê, é isso aí. Te vejo no próximo vídeo de Gunderbaster mais. Fui!